Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, nesse vídeo é um dos mais esperados, eu vou abrir um dos pacotes do jogo da Temo, pra quem disse aí que era golpe, tá aqui o golpe ó, e gente, lembra que eu falei pra vocês que muitos pacotes foram lá pra Maceió, porque eles não estavam vindo pro Rio Grande do Sul? Esses pacotes realmente eu só vou abrir em dezembro, mas nos próximos jogos, tudo que chegar aqui pro Rio Grande do Sul, pra minha cidade de Porto Alegre, eu estarei abrindo com vocês. Gente, nada mais, nada menos que um travesseiro, e ele é pesado, viu? Como é que compre um travesseiro desses dobrado ali dentro? Ele é gostosinho, gente, dá pra levar numa viagem e tal. E o outro item é esse daqui, ó, vou deixar pra vocês o meu código, porque se você não jogou ainda, vai lá jogar. Esse jogo é da Farmilândia, tem dois tipos de jogos, tem o da Farmilândia e dos fish, que é os peixinhos, fishilândia. E assim, gente, eu acho que eu terminei o décimo, ainda falta terminar o décimo primeiro. Olha, gente, é pra ser um suporte, um tripé, eu só não sei bem como é que monta. Mas isso, gente, depois eu vou descobrir, até posso fazer um vídeo depois mostrando como é que usa e tal. Se você quer ganhar dois itens assim como eu, você baixa o aplicativo da Temo, aí na barra de pesquisa você vai colocar esse código, vai selecionar dois itens e girar a roleta. Aí você começa a jogar e tudo mais. E assim, gente, você vai ter que logar ou com seu Facebook, ou com seu e-mail, ou com seu celular. Aí você convida seus amigos, faz as missões diárias e tudo mais, vale muito a pena, gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão, deixa um like e se inscreva no canal.